O começo de uma história sempre em emoção E no final de tudo isso nunca dá razão Que a vida sempre cobrece pensamento Em cada ocasião A jornada é muito árdua pra se desconeguer Seguindo este caminho eu nunca sei o que vou Peraí, rapidão A jornada é muito árdua pra se esconder E seguindo este caminho eu nunca vou esquecer Que tudo vai se desmanchar no horizonte que eu sinto na paz E apanhando na rotina nunca foi correr Seguindo este caminho eu nunca sei pra onde ir O vento leva Nas memórias que talvez não irem seguir Tudo que eu sinto é pura ilusão E nada do que eu penso a encenação é a vida Cobrando prática da reencarnação Quando só se for estar em lá E nada do que eu penso a encenação é a vida Tudo que eu quero sempre traz a emoção Não está vivo mais um dia com minha paixão Estou encarcerado em minha própria mente Nesse caminho sanguinário sou um descendente O meu passado São confedores que eu sei que ninguém mais entende As feridas do passado nunca vão se curar Mas em cada cicatriz irei me inspirar Me perdoar Junto com folhas secas eu vou viajar Nesse céu estrelado sei que já posso ir De todas as coisas vou me despedir E fazer parte Do cosmos que nunca parei pra tentar sentir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lá-lá-lá-lá-lá... Quando o sol se for estarei lá Vagando no vazio ao luar Sinto que tudo isso está prestes a cair Quem irá juntar os meus pedaços Quando eu finalmente ruir Quem irá juntar os meus pedaços Quem irá juntar os meus pedaços Quem irá juntar os meus pedaços